O jogador ali que é o Camilo, vai para a cobrança, vai o ato da partida, reclama do ponto de cabeça, o jogador ali do grande espelho, no ponto da baseira do Flamengo, o goleiro Felipe preocupado, arruma a barreira de novo, vai para o lado direito, tem um espaço aqui do lado esquerdo, olha a cobrança, tem parar, olha o Alex Sérgio para a cobrança, tem parar, correu o batilho, olha o que é o Camilo mesmo! O que é o Camilo mesmo? E no placar está aqui, Grêmio 1, deram o Flamengo, e aí o Bruno! É, é, Borges, o Flamengo, foi exatamente o parar, pé direito na bola, o Felipe ficou reclamando que a barreira não subiu, não pulou, e ele também não foi na bola, para abrir o placar para o Grêmio, o Maragarrinho, chata e raposa, a galera do Tricolor do Esporto, agora Grêmio 1, Flamengo 0, Borges! E aí, esse é o Valdir, pararam a cobrança, é, esse é o Colar, lança a barreira, vacilou o Felipe também, também! Olha, o Felipe vacilou, porque vacilou a barreira de uma posição difícil, vai ao quê? E aí, o Felipe?